Esse é o nosso vizinho de todos os leijões aí, mas também para a cozinha, fazendo a casa da leizinha aqui, quando ela funciona, vendo que chique, já colocou porcelanato, que tinha porcelanato aí, estão agarrados nesse negócio aí, no quarto aqui, vendo aí? E aí, quando você põe deitado, dá a ideia que a cozinha é maior, o espaço bem maior, o que nós vamos fazer depois aqui, eu vou colocar na bancada aqui, é isso aí galera, gostou desse vídeo? Dê o seu like!